Cabeça de Cuia Sexta-feira ele gosta de nadar Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui A lenda é bonita, me conta o José Viu o danado numa moita de aquapé Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui Tem gente que disse que eu vi o namorado Com a mãe d'água, com a lua iluminando Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui Cabeça de Cuia do Piauí Eu quero e te peço não sai daqui Obrigado.